no outro plano, todos somos originários da fonte criadora, né, todos nascemos e fomos criados pelo Criador, e nós somos deuses aqui e lá, e nós somos a fonte do mais puro amor, a gente só não tem consciência disso, a gente esqueceu que a gente é isso tudo, e esse processo de expansão de consciência é a gente descobrir que a gente é isso, quando a gente descobre, não tem mais como a gente parar, e aí a gente só acessa amor, e aí não tem volta, é a gente amar tudo e todos, e a gente começa amando a si mesmo, e amando todas as situações que estão na nossa vida, e todas as pessoas que estão na nossa vida.